Quem está iniciando a loja física, é bom pensar também em loja virtual ou deixar para outro momento? Otauan, maravilhosa pergunta. É bom, sim, você pensar numa loja virtual. Aliás, essa loja de garagem que eu estou falando aqui pode ser um misto de virtual com loja física. Se você, por exemplo, tem muita vergonha ou preocupação de abrir sua garagem para outras pessoas virem ou abrir sua casa para outras pessoas virem, cara, você pode entregar. Você pode combinar tudo pelo telefone e entrega no instalador, manda entregar no instalador. Você pode entregar por motoboy, você pode entregar pelo Uber ou você mesmo e deixar lá para o instalador. Ou falar para o instalador e falar, vai estar tudo aqui já separado para você. O endereço da loja é tal, me avisa quando você estiver chegando que eu te entrego. E na hora que ele estiver chegando, ele te dá uma ligada e você entrega para ele na porta da tua garagem, entendeu? Cara, o instalador quer ter a solução na mão, ser bem atendido, ter conveniência no parcelamento, ter preços competitivos, isso que ele quer. Entre uma loja linda e maravilhosa ou uma loja que pode ser pequena, mas que atende ele de forma ágil, ele vai preferir a loja ágil. É só a gente ver as grandes empresas, os grandes distribuidores do nosso setor. São empresas imensas, só que o instalador sabe que na maioria das vezes ele demora ali uma hora para ser atendido. Uma hora e meia às vezes para ser atendido. Não é só atendido, não é ser atendido, né? Uma hora para ele ser atendido, fazer o pedido, ir lá retirar na expedição, colocar no carro e sair. Não é só atendido, não é só atendido.